A Uber lançou nesta quinta-feira uma nova versão do aplicativo que une serviços de trajetos compartilhados de transporte e adiciona mais recursos de segurança. A ideia da renovação é permitir que usuários vejam e aproveitem o leque de opções da empresa para se locomover ou receber refeições. O que queremos como empresa é ser o sistema operacional para a vida cotidiana. Qualquer lugar que você vá, a qualquer hora, o que quiser, da forma que quiser o tempo todo, a Uber quer estar com você. Também foram adicionados recursos para a segurança dos passageiros, como uma opção que envia um código de quatro dígitos que os usuários podem confirmar com o motorista para ter certeza que aquele é o carro correto. As medidas são anunciadas em um momento de pressão contra empresas de compartilhamento de carros para conter atos criminosos, inclusive casos de agressão sexual.